Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Feminíssima de hoje. Hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí porque o programa é super bacana. E agora o feminista vai chegar aqui na Laser Spa, no shopping total, no primeiro piso, quase do lado da Mackenzie. Mas semana que vem a Laser Spa está inaugurando uma nova loja lá no shopping Iguatemi, pertinho da Heller, não é? Eu sou aqui com a Priscila, que é uma das profissionais aqui da Laser Spa. A Laser Spa que vem pra ficar, não é, Priscila? E que trabalha com uma tecnologia de ponta, não é? É, com um conceito completamente inovador no mercado. Pra lembrar, então, quem não assistiu o programa na semana passada, a Laser Spa é um novo conceito de depilação a laser aqui em Porto Alegre. A gente trabalha com o laser de diodo, que é uma tecnologia de esponta, onde nós queremos fazer os microdesparos nas regiões, né? No caso, na superfície, da onde a pessoa quer eliminar os pelos. E gradualmente, no caso, ela vai fazendo algumas sessões quando o outro da pé tem realmente a eliminação daqueles pelos daquela região indesejada. Então, e um grande diferencial da Laser Spa é que você pode ter a pele morena, bronzeada e dá pra fazer a depilação, não é? Isso, realmente, né? A gente trabalha com uma ponteira resfriada, que causa que o nosso procedimento é praticamente indolor, né? Então, além disso, a gente tem toda essa segurança de permitir que a gente consiga trabalhar em fototipos mais altos, né? Quando a pessoa, por exemplo, sai do verão, tá com a pele bronzeada ainda, e principalmente no verão, é quando as pessoas percebem essa necessidade de querer fazer a depilação. Porque aí tá na praia, né? Começa a notar aquela dificuldade, né? De ficar fazendo três métodos pariativos hoje, né? Como cera, dilete e outros métodos de depilação que, no caso, não são definitivas, né? Claro. E começam a perceber a necessidade de realmente fazer um procedimento que seja duradouro e eficaz. Não, isso é muito bacana, gente. Os homens, também, principalmente nessa região do pescoço, que tem problema com foliculite, dá pra fazer só nessa faixa aqui, não é? E qualquer lugar do corpo pode ser feita a depilação, não é? A gente tem uma equipe que faz uma avaliação, né, no caso, antes de qualquer pessoa que vem até a nossa unidade pra realizar o procedimento. Essa avaliação é personalizada, pra gente poder entender qual é a necessidade de cada cliente e também poder entender qual é a estrutura do pelo, qual é o método de depilação que ela faz hoje. E pra poder direcionar ela, no caso, pra uma aplicação, né, na sequência, com segurança, com conforto e principalmente com qualidade. Em média, quantas sessões são necessárias? Nós trabalhamos com planos de dez sessões, onde a pessoa ganha mais uma sessão de manutenção. É claro que é muito relativo à necessidade de cada pessoa, né? Por exemplo, a Carmen, como mulher, ela vai ter uma necessidade, eu, como Priscila, vou ter uma outra necessidade. Então, a gente não pode afirmar que a pessoa vai eliminar os folículos em tal quantidade, né, em tal número de sessões. Por isso que a gente faz o mínimo essas dez sessões, pra que o ciclo ativo de crescimento do teu pelo, ele seja alcançado durante várias fases dessas aplicações. Pois é, e agora, gente, nós vamos mostrar pra vocês, a gente vai fazer uma demonstração numa das salas de atendimento, pra mostrar como é que é feita essa depilação a laser. Porque, às vezes, as pessoas têm algumas dúvidas, pensam se dói, como é que funciona. Eu acho que não tem como mostrar, não é, Priscila? Exatamente, é muito bacana isso, apresentar, né? Com certeza, né? Porque a pessoa tem aquela vivência, bom produto, sabe como é que funciona, né? E já tá familiarizada na hora que chega aqui, né? São profissionais super qualificados e, principalmente, pra você chegar aqui, você tem toda a segurança de deixar o carro no estacionamento de shopping, entrar com toda a tranquilidade, usar o horário de almoço, porque é muito rápido o procedimento, não é? E, então, é isso, gente. É só a segurança pra você. A Laser Spa, então, fica aqui no Shopping Total, no primeiro piso, a partir da semana que vem, no Shopping Nigo Ateni, pertinho da Renan, mas a gente vai estar mostrando pra vocês. Em primeira mão, né? Em primeira mão. E, então, assim, ó, de ti eu me despeço, mas eu vou lá na sala de atendimento, semana que vem a gente se encontra. Bom, e agora eu estou aqui na sala de atendimento com a cliente, a Camila, que está fazendo aplicação de laser. E, gente, como vocês podem ver, aqui é tudo muito seguro. Então, nós estamos protegidas, não é, Camila? Isso é fundamental, não é? E a nossa cliente está fazendo o quê? A depilação no Naxila, não é? No Naxila, isso. E me diz uma coisa, Suelen, essa depilação dói, o que que tu sente? Na verdade, ela é super tranquila, não dói nada e a gente só sente a ponteira tecer. Não tem nenhuma frigada, nada super ruim. Nada, nada. Quanto tempo de aplicação, Camila? O tempo varia muito de região para região, né? Depende do tamanho da área, a gente calcula o tempo, né? A máquina calcula através do tamanho da área. Tá, no caso, a Suelen vai fazer só a axila. Isso. Demora em torno de uns 30 segundos a aplicação. 30 segundos? Isso. Então, como vocês veem, você anda para fugir na horinha do almoço, não é? E a grande vantagem aqui da Laser Spa, que eu considero uma vantagem, é que é dentro do shopping. Então, é a horário de shopping, não dá para fazer no domingo, de noite, não é? No sábado. É muito tranquilo, gente. Então, ó, uma boa depilação para ti. Suelen. Obrigada. Camila, obrigada por ter deixado a gente entrar aqui e ver como é que funciona. Estamos aqui na clínica do Dr. Carlos Cuivin. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Dr. Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu, a gente, quando vai esperar no espelho ou vai se preparar para uma foto, é claro que a gente sorriu, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer. Mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida. E daí a gente vê que aqui está caído, tu te vê assim num jeito totalmente diferente. O que fazer? É muito comum, né? É uma situação comum. Assim, ó. A foto, quando a pessoa se prepara para uma foto, em geral... É como tu te olhe no espelho. O sorriso, ele provoca uma série de modificações na posta. Claro. Tem pessoas que o sorriso é belíssimo. Então, assim, são as pessoas ditas fotogênicas. Sim. Quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa está sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes, essa mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela estava fazendo alguma coisa. E a foto é dita crua, assim, né? E daí essa pessoa aposta. Então, assim, uma situação muito comum é essa região aqui, no canto da boca, existe um vinco para baixo. Sim. A ansiedade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorrir, esse vinco não aparece muito. Quando a pessoa está com o rosto relaxado, esse vinco aparece bastante. Fica a boca triste, né? Fica a boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, que a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo. Essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Claro. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto, onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é um mini lifting, então. Que é um mini lifting, tá? Esse mini lifting pode ser, desde um mini lifting mesmo, pessoas que estão começando com esse problema, tá? Que não querem modificar muito o rosto, porque a flacidez é pequena. A gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele. É feita a plástica em dois planos. A gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então, assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse suco aqui. Então, é feito um procedimento mais perto daquele vinho, na musculatura, mais profundo. E depois, na pele, depende da flacidez. Às vezes, a pessoa nem tem muito, praticamente, não se tira a pele. Claro. Cada caso é o caso. Tem pessoas que precisam de uma atração muscular maior, outras uma atração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60. É muito comum esse mini lifting, simplesmente para deixar um ar mais leve para o rosto. Pessoas que têm esse problema mais suave ainda, que é mal e mal, um cansadinho aqui. Isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda. Tá. Que é o procedimento mais realizado. Que é perceptível, né? A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração. Tá. Procedimento ambulatorial. A gente vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então, são passados fios por baixo da pele, um fio bem fininho, discreto, que ele vai tratar só aquela região. É um tratamento bem específico, que se usa bastante, principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena, ou naquelas pessoas que a flacidez não é tão pequena, mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave, que melhore aquela situação que está ruim. Então, assim, mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial, ela diz, não, pra mim já está ótimo, melhorar um pouco já está bom, porque eu não estou muito incomodada com isso. Então, se faz muito. Combinação de pequeno preenchimento e essa tração com fios se faz bastante também. Então, são os procedimentos mais realizados. Ou um mini-lip, ou um lift mais amplo, ou uma combinação de um preenchimento e essa passagem desses fios de tentação que vão elevar naquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela está com o rosto um pouquinho mais na posição, tanto sorrindo, quanto quando ela está com o rosto. Sim, porque a lei da gravidade traz tudo pra baixo. Exatamente. E é muito engraçado, porque às vezes a gente sai de casa, tu te olha no espelho, tu te acha ótima, e daí tu vai pra um shopping ou pra um lugar que tu passa por um espelho, tu nem te reconhece. Sim, porque é um horror. A gente olha, Deus me livre. Porque ali tu não está preparada como tu estava na frente do espelho. Às vezes, fotos onde a pessoa não está maquiada, está em casa, alguém tira uma foto, às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação. O evento, uma festa, a mulher maquiada, com o cabelo feito, numa situação de alegria, aquela foto, aquela alegria, aquele sentimento passa pra foto. A pessoa sai no rosto melhor, mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua, um pouquinho mais neutra, porque às vezes aquilo está incomodando, quando ela levanta, ela está olhando aquilo no espelho e vai continuar incomodando, porque ele não vai sumir. Então, às vezes, sim, existe uma série de treinamentos, desde o mais simples até o mais intenso um pouco, e a gente vai deusar no que a pessoa quer, no que ela precisa e vai achar uma coisa pra melhorar. Mas é uma queixa comum que tem solução. Mas o importante é confiar no olhar de vocês, não é? Que são especialistas nisso. Semana que vem, nós temos mais Dr. Carlos Cuide pra vocês. A gente não vem pra essa vida aqui pra se acomodar uma situação que está nos incomodando, não é? Então, ó, gente, não dá pra ficar acomodado, a gente tem que se mexer, tem que ir em busca dos nossos sonhos pra levar uma vida muito mais feliz. E hoje é sobre isso que nós vamos falar aqui direto do Gilson Collares de Zagis e Beleza, sobre processos de transformação. E eu estou aqui com a Gabriela, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está passando por um período de transformação muito grande, não é, Gabriela? Ela passou por uma cirurgia bariátrica, agora está fazendo a transformação externa. É um processo de transformação, não é, Gabriela? O que te levou a isso? Na verdade, a cirurgia foi em questão de saúde, né? Logicamente que a incêntrica vai me ajudar bastante. Com certeza. Mas o meu cabelo estava sem movimento, eu estava apagada, né? E aí, por isso que eu procurei pra... eu queria aclarear o cabelo, queria o movimento. Não, e também que essa tua aparência agora conversasse com a forma como também você está se sentindo. Sim, sim. Que é mais vibrante, mais feliz, não é, com esse novo momento. Com muito mais esperança, porque eu acho que quando a gente realiza um sonho, ou tu vai em busca de alguma coisa que tu acha que vai te fazer muito mais feliz, isso dá um gás, né, Gabriela? Dá um gás totalmente diferente. Pois é, tu achou esse gás aqui? Achei. E esse gás começou pelas mãos do nosso visagista maravilhoso, que é o Gilson, e que trouxe essa iluminação pra Gabriela, não é, Gilson? Exatamente, porque a Gabriela, ela começou com uma mudança interna, né, Carla? Fez e trazendo pro externo isso, né? Buscando mudar cor de cabelo, mudar o corte de cabelo. Uma coisa que eu respeitei bastante é o comprimento, porque ela gosta de cabelo longo, isso está na personalidade dela, isso tem uma coisa que tem que ser muito respeitada. Então a gente manteve o comprimento do cabelo, só fez umas camadas pra dar movimento, ela usava um cabelo mais visão, um cabelo mais reto. Vocês estão vendo a foto do antes. Exatamente, então, e aí a gente iluminou esse cabelo, mantendo ela morena, né, respeitando a tonalidade do cabelo dela e a tonalidade da pele, mas dando aquela iluminada, a famosa morena iluminada, né, pra dar esse efeito mais leve, mais jovial. Um efeito forte. Exatamente. Através da tua leitura, não é? Sim, exatamente, pra dar movimento, né, trabalhando pra dar um efeito que combinasse mais com o momento dela hoje, com o estado de espírito dela hoje e com essa transformação, e ficou bárbaro. E a finalização foi feita pelo nosso modelo na semana passada, agora é meio que beleza, essa semana, que é o Fábio, não é? Fábio, tu fizesse umas ondas no cabelo dela, não é? Pra deixar assim, dar uma linguagem meio atualizada, longo, não é? E a maquiagem, o que que tu escolheste pra maquiagem da... Conversei com ela e depois aqui da nossa entrevista, ela vai trabalhar, né? Aí como é dia e sair daqui pro trabalho... Ela fez uma maquiagem que já dá pra ir direto pro trabalho, não é? E pode ir pro réveado depois? Depois. Sim, ela tá prontinha porque ela já tem o olho mais esfumadinho, não é? Já dá pra encarar a noite depois. Vai ter comemoração, Gabiela? Vai, vai sim. É, e pela mão desses profissionais, não é? A gente sai muito feliz. Muito feliz. Eu saio feliz daqui toda semana, não é? Porque eu sempre me entrego nas mãos deles, porque a confiança, ó, gente, é 100%. Hoje, então, a gente apresentou a Gabiela e que ela sirva de exemplo pra muita gente que quer fazer alguma mudança na sua vida e que não tem coragem e estudar assim não gasta mais, né? Com certeza. É isso aí, vem fazer a sua transformação aqui no Gilson Colégues Visagismo Beleza. E é direto aqui da fábrica dos óculos que vem a dica de agora. E eu vou dizer pra vocês, gente, eu morri com essa dica porque eu amei tudo que tem aqui e eu levaria. Olha, a fábrica dos óculos recebeu as armações mais incríveis do planeta para os óculos de grau. Olhem que lindas. Não, e o melhor é que elas têm um preço muito, mas muito bom. E quando a gente diz que é bom aqui no programa é porque é. E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosê. Chiquérrimo. Daí eu vou ter que experimentar todos pra vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. É claro que tem um número limitado de modelos, então quem chega primeiro consegue os modelos mais lindos. Mas são todos, ó, maravilhosos. Olha esse aqui. Se não é incrível. Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Olha esse nude. Se não é bárbaro. Daí nós vamos pra este aqui, que é um modelo maravilhoso também com metal. Daí ele tem nessa versão aqui, em fosco, nessa parte preta fosca que também é incrível. Pra aquelas que, ó, gostam num óculos maior. Ó, este aqui é super estiloso em preto. Daí tem este aqui também que tá maravilhoso. Tem, vamos lá, vamos escolher mais um. Esse roxo aqui que é bem a cor do nosso inverno, ó. Bárbaro. Tem este aqui que eu achei também incrível, que é um borgonha. Olha que lindo. O azul cobalto, que tá também super em alta no inverno. E que ele aparece bastante, mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente, nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês. Que eu também fiquei encantada. Que é este aqui. E eu acho que só faltou eu cimentar uns três dos modelos. Então essa é a nossa dica de hoje, que são essas armações super estilosas. Não esqueçam que o óculos de grau hoje, ele também é um acessório de moda. E aqui a gente encontra as armações mais lindas. E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente em qualquer formato. Por quê? Porque eles têm laboratório próprio. E isso mostra, assim, ó, o porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores. Porque possui laboratório próprio. E além de tudo isso, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio em ótica. Que é referência quando a gente fala em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim. Quando a gente vem vindo pela Nova York, passa o Bezerra de Menezes. No encontro da Berlim com a Nova York, há uma quadra da Benjamin Constant. Eu já busquei a minha armação preferida. E você, quando é que vem buscar a sua? Mentre a noite riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Não sei? A Cienzanha. Não sei! Música Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez, passar pelas mãos de um visagista. E eu estou, claro, que com um mestre do visagismo aqui no Rio Grande do Sul. O teu visagista. O Gilson Colares, o meu visagista, que eu amo de paixão. E que eu acho que tu, muito antes de tu fazer os teus cursos de visagista, eu acho que tu já era um visagista nato. Eu acho que isso já é um dom, não é, Gilson? Isso é uma coisa que eu já posso dizer assim, que eu trabalhava já um pouco por intuição, né, Karine? Nessa questão. Sempre, sempre. Do respeito ao desejo do cliente e da personalização. Aquele estilo que fique realmente adequado. Porque uma coisa que é muito comum, e isso eu vejo em vários salões e com vários colegas, é, geralmente, o cliente às vezes vem com uma foto, né? Sim. E ele quer uma reprodução daquela foto. Sim, ele tem uma referência e ele acha que fica aí dentro. E isso é uma coisa que é impossível. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada cabelo é um cabelo. Tu tem uma textura de cabelo, eu tenho outra, a Maria tem outra. Isso geralmente causa desastre, né, Karine? Quando a pessoa vem e às vezes o profissional tenta reproduzir. E a reprodução é uma coisa que, no nosso caso, não tem bom. E é muito comum, não é, Gilson? Porque cada cabelo é um cabelo. É mais comum do que se imagina as pessoas se olharem no espelho e saberem que tem alguma coisa errada e não se reconhecerem, sabe? Pensam assim, o que eu tenho que fazer? Pensam que às vezes é uma roupa ou que é uns quilinhos a mais, alguma coisa assim. E não, às vezes não é nada disso. Às vezes é unicamente o teu interior que não está fechando com o que tu tem exteriormente, não é? E é aquilo que está faltando que às vezes você não consegue identificar. O que está faltando? Às vezes seja a cor adequada, o corte adequado ao formato do rosto, a cor adequada ao tom de pele, isso para maquiagem também, para cor de esmalte também. E isso vale até para a cor da roupa também. Claro. Então nunca pode ser uma cópia. Ah, eu quero o estilo dessa modelo, que eu quero esse cabelo, essa cor, esse corte. E isso é uma coisa que cada casa é um caso, né? Cada pessoa tem um tipo de cabelo. Então as reações são totalmente diferentes. Então o pisagismo é personalização e não cópia. Não é uma coisa copiada. É uma coisa que é personalizada. E além de ter uma sensação de liberdade muito grande, porque eu acho que o pisagismo ele faz com que tu não te sinta obrigado a seguir tendências, mas sim usar aquilo que fica bem para ti, não é? Exato. Na verdade o que o pisagismo que a família me traz é uma liberdade para o cliente, tanto para o homem como para a mulher. De usar aquilo que te deixa bem, que acentua os teus traços, que valoriza ainda mais a tua beleza. E que vale a muitas sessões de terapia. E que vale a muita, com certeza, não vale. Não é? Porque é uma sensação de liberdade. Com certeza. Pessoas que eu já não entendi, clientes que a vida inteira alisavam os cabelos por ter uma dificuldade de lidar com o crespo, por não ter o corte certo e hoje uso o cabelo crespo, porque se descobriu realmente crespo, né? E adequar o corte e cor ao estilo de cabelo e ao estilo de rosto. Gilson, e como é que funcionam essas consultas de visagismo contigo? Geralmente assim, a gente marca uma hora. Tá, isso é preciso, porque a consulta tem um tempo, né? Sim, geralmente eu marco um tempo de uma hora inteira, mais ou menos, para apenas entrevistar a pessoa, conversar com a pessoa, analisar, né, analisar o seu gestual, analisar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, para chegar a um consenso. Então é uma coisa assim, realmente de personalização. Eu gosto de repetir, porque essas pessoas vêm com essa referência, né, da foto e querem uma cópia, na verdade, não é cópia. Claro. O visagismo é algo muito mais sério e é personalização mesmo. É trazer, é se descobrir, trazer ou a loira que está escondida, ou a ruira que está escondida, ou a morena que está escondida, às vezes até uma pessoa que usou o cabelo lá a vida inteira, e partiu com o cabelo mais curto também. E como é que funcionam os custos desta primeira vez? A consultoria não tem custo nenhum. A pessoa marca o seu horário. A pessoa marca, vem. Vem, faz a consulta, no dia, dependendo do que vai ser executado, já pode ser feito. Sim, a execução tem. Exatamente. Então já é feito, corte, cor, já se trabalha isso. Eu tenho uma equipe que me ajuda também nisso, então a gente faz um trabalho em conjunto. Mas às vezes a pessoa precisa ir para casa elaborada. Às vezes a pessoa precisa ir para casa, amadurecer a ideia, para depois marcar o horário e fazer a mudança. É muito drástico. E às vezes nem são grandes mudanças também, são pequenas coisas. Pequenas coisas, mas fazem muita diferença. Exatamente. Então nós queremos convidá-los para passar por essa experiência maravilhosa e com certeza a gente é um antes de passar pelo visagismo e outro depois de passar pelo visagismo. É muito mais que uma terapia. O Gilson Colares, Visagismo e Beleza fica aqui na cara, o Stein Filho, número 565, quase do ladinho da Melnick, quase esquina com a Anitta Garibaldi, que tem estacionamento, segurança, manobrista, uma equipe muito qualificada. E assim, a gente tem que passar por essa experiência porque a gente é muito mais feliz depois. Você que está aí nos assistindo já se olhou no espelho hoje para ver há quantas anos a sua sobrancelha? Pois é, a sobrancelha é muito importante no rosto. Ela tem um papel fundamental para nos rejuvenescer, para dar um up na aparência, para deixar a gente assim com uma aparência mais descansada. Renovada. A sobrancelha é a moldura do rosto, não é, Jo? Sempre. E é claro que eu estou aqui com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno. A Jo que já me acompanha há uns dois anos, não é, Jo? Talvez mais. Não se larga mais, não é, porque eu amo o trabalho dela e ela ama fazer o programa comigo. É recíproco, não é, Jo? É verdade. Jo, me fala um pouquinho do teu trabalho de micropigmentação, porque ele é muito diferenciado dos demais. Sim. Todo mundo, gente, que vai na Jo e que tem contato comigo me diz a mesma coisa. Ele diz assim, ó, o método da Jo é diferente, ele é muito rápido, ele é indolor e ele é muito artístico e eu quero que tu me fale do teu trabalho. Meu trabalho já começou há anos, né, Carmen? Já há quase 15 anos. Então não tem como nesse período a gente não acabar desenvolvendo técnicas, coisas nossas mesmo, assim, na hora de desenvolver o trabalho, aplicar o pigmento. E isso tudo vem do tempo, da quantidade de clientes. Isso, da prática, exatamente, porque eu sei de pessoas que fazem o curso, mas fazem unha, fazem cabelo, fazem depilação, fazem... Não é errado, sabe? Eu acho que é uma maneira de tu ter vários ganhos, mas há anos já que eu me dedico apenas pra isso. Só isso, não é? Então quando a gente se dedica apenas pra aquela determinada área, função ali, a gente acaba ficando boa. Boa? Ela tá sendo modesta, ela é maravilhosa. Prova disso, não é, Jo? Que tem pessoas fora do Rio Grande do Sul que vêm pra cá só pra fazer a sobrancelha da Jo. É verdade, fora do Rio Grande do Sul. Isso a gente precisa dizer, não é, Jo? Aqui do estado mesmo vem pessoas do interior, vem, sabe, me ligam, tem gente que liga perguntando qual é o hotel mais próximo. Que bacana, né? É muito bacana. Mas tem um reconhecimento de trabalho. A Jo também, a gente sai lá do estúdio da Jo sem aquela taturana horrorosa em cima do olho, não é, Jo? Exatamente. Porque ela faz um trabalho, assim, muito diferenciado. Tu sai, tu já pode ir direto pro shopping, pra um jantar. Que não aparece nada. Apenas um descascadinho. E o que eu acho também muito legal no trabalho dela, é que pra ela, cada pessoa é única. Então, ela estuda o teu formato de rosto, a simetria do teu rosto, pra poder fazer a sobrancelha ideal pra ele. Exatamente, porque o menos é mais, não é à toa que já tem esse ditado, né, Carmen? Então, o que mais faz com que as pessoas se travem pra me procurar, ou procurar esse trabalho, é justamente aquele rosto de boneca, né? Fica aquela coisa muito artificial, porque às vezes... Todo mundo de sobrancelha igual. Às vezes fica bonito, mas não fica natural. Então, tem que ser o bonito e natural. Então, eu costumo, inclusive, se a pessoa tem um pouco de receio, Carmen, eu coloco o mínimo pigmento possível, dali tantos dias a pessoa retorna, eu coloco mais um pouquinho de pigmento, e daqui a pouco ela já tá se amando e pode colocar o pigmento que tu quiser. É bem isso. Então, é bem isso, eu procuro entender. É como aquele profissional do cabelo, né, que eu já passei por isso, acho que qual mulher não passou? Que você diz assim, eu quero dois dedinhos, e a pessoa tira quatro. É. E aí tu sai com o cabelo curto, e tu sai triste, porque ela falou que... Sim, a ideia não é essa. Tu pediu uma coisa, a pessoa fez o que ele quis, então, isso é muito importante, tu ir entendendo o cliente qual é... E é isso que eu admiro no teu trabalho. Qual é o medo da cliente, qual é a necessidade da cliente, sabe? Às vezes, Carmen, eu faço um trabalho que eu faria até um pouco mais, mas eu, Josi, mas eu faço menos pra agradar a cliente, sabe? Eu não faço aquilo que eu acho, eu deixo ela se acostumar, ela pegar a confiança. É o rosto da pessoa, não é? Exatamente, ela pegar aquela confiança. Que é o nosso grande cartão de visitas, não é, Jo? E depois eu finalizo, depois de dias eu acabo finalizando, pra que ela não fique arrependida, pra que ela não se sinta feia ou estranha. Claro. Mas isso. Além disso, a Jo faz despigmentação pra aquelas sobrancelhas que deram errado, e você deve estar se perguntando, não é? Bom, tão capacitada, com a agenda tão lotada, deve ser muito caro. Gente, não é. A Jo tem um dos melhores preços do mercado, ela facilita, o importante é tu realizar o teu trabalho com sucesso. Só não faz quem não quer, cara. Só não faz quem não quer, não é, Jo? Só não faz quem não quer. Então, assim, ó, gente, a agenda de março já tá bombando. Liguem, marquem sua hora, a avaliação é gratuita, não é? Vá lá, faça uma avaliação, converse com a Jo, ela vai fazer uma simulação da sobrancelha, e vocês vão ver, não tem coisa melhor do que a gente sair do banho com a sobrancelha inteira, ou acordar de manhã com a sobrancelha inteira, não é? Jo, querida, super obrigado, viu? Eu te agradeço mais uma vez. E é claro que semana que vem ela está aqui conosco. E aí E aí Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Cienza Farma. Cienza Farma. Cienza Farma. Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Mesoclínica. A dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente. Nós vamos falar da promoção Varilux em dobro. Ou seja, na compra de um Varilux com o Crisal ou o Transition, você ganha outro Varilux completamente gratuito. Olha aqui, ó. Varilux em dobro aqui na fábrica dos óculos. E também eu quero mostrar pra vocês algumas novidades em óculos solares que a fábrica dos óculos recebeu. Além de armações maravilhosas das melhores marcas, que são estes aqui, ó, gente. Esse aqui que é o modelo que hoje a gente vê no mundo da moda muito todo mundo usando com as lentes claras. E ele é super estiloso. Então, pra quem consegue carregar todo esse estilo, ele é maravilhoso. E eu separei mais dois modelos também que eu me apaixonei. E dois que eu estou levando que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui foi o que eu achei lindo, nessa cor nude. Então, ele tem a lente redonda e tem essa armação um pouco maior do que a lente. Fica muito interessante, que é muito tendência. É uma cor que entra com tudo que é tipo de roupa. Esse aqui também é o outro que eu adorei. Ele é um óculos já redondo, não é? Mas um pouco maior. E claro que eu estou levando dois do mesmo modelo, porque eu amei. Só que na versão preto. Então, esse aqui é o que eu estou levando. E que eu achei lindo de morrer, porque eu acho que óculos preto nunca é demais. E este aqui, que é igual aquele marrom que eu experimentei. Lembrando pra vocês que a fábrica dos óculos atende homens, mulheres, crianças. Não é? Vocês lembram da Bela, na semana passada, toda faceirinha com seus óculos e com suas mochilinhas. Então, na compra do óculos de grau, pra crianças, a gente ganha mochilinha pro colégio, não é? Pra começar as aulas. E a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, tem o melhor preço e ainda por cima possui laboratório próprio. Conta com mais de 30 anos de experiência do professor N, que é quem supervisiona aqui a fábrica dos óculos. E, é claro, aqui a gente sempre compra o melhor pelo menor preço. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Pensa em um espaço multifuncional, que tem tudo pra nos deixar mais jovens, mais bonitas e bonitos também, porque é pra homens. E é um espaço de bem-estar. Nós estamos falando do Centro de Capacitação Abalone. Eu estou aqui com os diretores, que é a Bianca e o Vitor, e que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E trouxeram um verdadeiro presente pras gaúchas, não é, gente? Tá começando! Pois é, nós falamos toda semana aqui, gente, só pra dar uma explicaçãozinha pra vocês, do método Hagihara. O método Hagihara é um dos métodos que é trabalhado no Centro de Capacitação, não é, gente? Tanto aperfeiçoando, né? Na verdade, vão acontecer os workshops e as capacitações em módulos avançados. Como também fazendo, executando, deixando todo mundo mais bonito, né? Pra nossa clientela gaúcha mesmo, não só pros profissionais. Ou seja, vamos mastigar bem isso, hein, gente? Assim, ó, o Centro de Capacitação, ele capacita profissionais a utilizarem nas suas estéticas esses métodos, não é? Mas eles também atendem o cliente final, não é? E além disso, também é um centro de distribuição de produtos, não é? Que estão sob a tutela do Vitor, não é? Sim, o Vitor fica responsável por isso. De produtos de beleza e de bem-estar, não é, Vitor? São produtos biórdia moleculares, né? Magrima córpores, minerais quelatados e os iontos também, né? Então, estéticas, salões que queiram adquirir esses produtos, que estejam no interior ou até aqui na cidade, eles adquirem lá no Centro de Capacitação Abalone. Exatamente. É isso? Sim. A gente gosta de dar tudo explicadinho para as pessoas entenderem. É, a gente é distribuidor para o estado do Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, assim, ó, fiquem atentos, gente, porque lá vocês vão poder fazer os seus cursos e também adquirir produtos, não é? Tá, em relação ao cliente final, o que esse cliente final vai ter lá no Abalone? Desde o tratamento, usando o método Hagi Hara na parte de tecnologia. Para quem ainda não assistiu o programa e está assistindo a primeira vez, o que é o método Hagi Hara? Vamos lá. O que é o método? O método é bioeletroestimulação ortomolecular, né? A gente trabalha de uma forma muito simples, muito divertida. A gente trabalha com a parte de redução de medidas na parte estética. Trabalhamos com a parte do fitness inteligente, para quem quer ficar mais bombadinho. E não quer malhar todo dia na academia. E não precisa malhar, porque uma sessão é dois meses e meio de atividade intensa de academia. Fica dolorido. Eu não... Sim, mas alguma coisa tem que acontecer, né, gente? Não, a gente dói. Se não, a mágica ia ser muito boa. Não dói, mas fica dolorido. Você fica chamando o meu nome por dois dias, domingo. Sim, mas você vê um resultado já na primeira sessão, não é? Porque uma sessão equivale a dois meses e meio de academia. Claro. Então, imagina você fazendo dois meses e meio de academia em uma hora. Com certeza, o músculo vai travar, vai ter a quebra das fibras brancas e brancas. Equivale a, assim, 400, 700 abdominais. Isso em quanto tempo? É uma hora? No fitness, não. O fitness é mais rápido, né? Porque a gente já trabalha direto em isometria, que seria o exercício parado, né? Então, é completamente diferente. Bom, então, assim, o método Raghara, além de fazer o fitness inteligente, ele também cura algumas patologias, não é? Que são quais? Na verdade, assim, não seria cura, seria a gente tratar aquelas patologias. Vamos de novo. Na parte estética, uma calvície, uma falha capilar, né? Que a gente consegue amadurecer aquele folículo e tratar, realmente, toda a parte facial, né? Que não tem nem... Que é perfeita. É perfeita. Dá aquela levantada básica. Mas a levantada que fica, porque, na verdade, a gente está trabalhando a nível de tônus muscular. Sim, não é um efeito cinderela que vai passar. Nós vamos a nível tisular, não só tessidual. Então, é uma somatização de sessões que ergue o rosto. Eu não posso, eu sei que eu não posso atropelar, mas nós vamos associar outra técnica junto ao método. Sim. Que são as manobras da Renata França. Pois é, eu ia falar, porque isso é uma super notícia, não é? Completamente. O espaço, o abalone, vai ter também o método Renata França, que é aplaudidíssimo, não é, gente? É incrível, é incrível. Eu estou chegando agora, eu fiz três módulos, mas eu faço mais dois módulos para ficar franqueada dela mesmo. E o que é o método Renata França para quem nunca ouviu falar? Acho difícil, mas... Eu também acho difícil. Bom, pelo menos ouviu falar e não sabe exatamente o que é. Elas são técnicas de manobra de massagem completamente diferenciadas do que a gente já viu. A nível de drenagem, a nível de modeladora e a nível de relaxante. A técnica, eu não posso entrar em muitos detalhes. Claro, que tu não vai nos entregar o ouro, não é? Então, associado ao toque bioeletroquântico, que é aquela corrente compartilhada que eu faço... No método Raghara. Eu potencializo um com o outro, agora tu imagina o resultado. Não, gente, assim, ó, se o método Renata França sozinho já é maravilhoso, quem dirá associado ao método Raghara, não é? Vai ser todo feito com alguma técnica. Isso, feito com toda a segurança, não é, gente? Bom, quem são as pessoas que não podem fazer o método Raghara? São aquelas que estão fazendo... Ocológico, quimioterápico. Estão fazendo quimioterapia, ou então quem tem marca passo. Mas daí também dá pra fazer o método Renata França sozinho, sem o Raghara. Claro. Então, isso é uma maneira de poder contemplar todo mundo, não é? Sim, aham. Na verdade, agora eu tô unindo o Tio Gradável. Claro. Né? Eu tô trazendo a novidade, unindo só o que faz bem. E pra ter o resultado, não digo 100%, mas 90%, com certeza eu consigo atingir. Junto no centro de capacitação, nós vamos também ter a parte do plasma, que muitos profissionais já conhecem, já ouviram falar sobre o jato de plasma. O que que é isso? O jato de plasma, ele funciona um pouquinho diferente do que funcionaria, do que o funcionamento, no caso do Ragh. O plasma, ele provoca uma reação química no organismo. Então, no momento que eu chego próximo à pele, eu inverto a polaridade da membrana celular com o plasma, que é uma espécie de eletrocautéreo. Só que na mesma hora... É um dolor isso, Bianca. É, porque é tudo anestesiado. É 100% anestesiado. Na mesma hora, o organismo faz o efeito rebote e reverte a polaridade novamente. E qual é o resultado? Nisso, dá o edema, que busca fibroblastos. E pra ele regenerar aquela área que tá se atendendo, ele precisa do colágeno e elastina. Então, na verdade, a gente volta sempre no mesmo princípio ativo. Produção de colágeno e elastina, retração de pele. É uma blefaroplastia sem cortes. A pele retrai todinha. Tu trata manchas solares, as manchas cenizas, tu retira na hora da pessoa. Fica sem. Tu trata linhas de expressão. Tudo vai de uma grande avaliação. Pois é, isso que eu te perguntava. Em função de biotipos, que graças a Deus nós temos um biotipo claro. O nosso fototipo, ele nos favorece. O fototipo, que eu vou lá pro nordeste, que eu também vou fazer as capacitações. Já tem todos os prós e os contras, principalmente, porque podem manchar. Então, isso nós vamos ensinar como fazer e vamos aplicar associando ao RAG pra recuperação. No caso, assim ó, do cliente final. Ele chega lá, ele já pede o que ele quer ou ele tem uma avaliação? Ou vocês é que dizem não, ou a pessoa que está recebendo é que avalia não. Isso aqui, onde é que tu quer chegar? O que nós vamos fazer pra chegar aonde tu queres? Então, hoje, como nós temos outras técnicas associadas, vai ser feita uma avaliação certa. É feita toda uma anamnese. Vai entrar no meu lado de nutrição também, com prescrições de orto-moleculares e também de nutracêuticos. Pra poder potencializar aquilo. Então, é sempre feita uma avaliação. Até então, nossas telespectadoras chegaram a bi, eu quero fazer facial, eu quero fazer corporal. Então, era muito mais simples. Hoje, como tem associação de várias técnicas juntas, nós vamos ver como melhor se adequa a ela. Mas é muito mais seguro, não é? Porque a gente que é leigo não sabe. Esse é o dia-a-dia de vocês. Então, no momento que vocês olham uma pessoa, vocês já sabem exatamente o que ela precisa. Sim. Aí, chega na parte, por exemplo, fitness inteligente, o Victor desenvolve hiper bem. Ele faz o atendimento. Quando já exige uma parte mais técnica, facial, esse tipo de coisa. Que é o teu chão, Eliane. Ai, eu adoro. Eu sou enlouquecida. Eu adoro o resultado, adoro a resposta orgânica delas e delas em si. Que eu recebo cada mensagem tão gostosinha. Sim, até porque esse é o maior retorno, não é? O maior retorno é a satisfação do cliente. E é essa satisfação do cliente que traz muitos outros clientes, não é? Como os resultados são muito rápidos, não precisam muitas sessões, não é? Para uma determinada área. Só que eu acho que a pessoa depois quer fazer todas as áreas. Na verdade, quando tu já está atendendo e ela vê a resposta nas fotos, porque eu bato foto antes e depois. Sim. Na hora eu já mostro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa fotógrafa. Sim, mas o espelho não mente. Não, e eu mostro, mas eu faço a montagem na hora para ela, do antes e depois. Ela vê eu montando. Não tem Photoshop, não tem nada. São fotos dela naquele momento e ela vê resultado. Na primeira sessão, ela sente mais ainda, porque continua agindo durante 48 horas. Melhora até a semana seguinte, pós-atendimento. Então, isso favorece de uma forma que tu... Ela está fazendo rosto, ela já quer fazer braço. Claro. Ela também pode fazer braço e meio de perna. Então, tudo vai depender da faixa etária que ela está. Tá. Do empenho também, porque pós-procedimento elas têm que fazer uma reposição de aminoácidos. Geralmente eu já forneço na hora, mas tem aquelas que vão para a pizza ou para a massa bolognesa. Então, não tem tanta resposta. Mas... Sim, a gente vai ter que ajudar um pouquinho, não é? Tem que. Ele faz um milagre, mas a gente precisa fazer acontecer muito mais. Claro, o método faz tudo sozinho, mas para a manutenção não tem como tu não ajudar, não é? Não, e é aquela coisa. Então, geralmente eu nunca excedi 10 sessões. Nunca fiz 10 sessões em uma mesma área. Eu faço entre 5 e 10 sessões, que eu digo que é a margem. Mas dentro dessas 5 e 10, elas já estão planejando outra área do corpo. Pois é, agora eu vou ir para um outro lado, que a gente nunca falou. Por exemplo, hoje existem muitos candidatos a mísseis, mister, mísseis, e que normalmente eles fazem procedimentos estéticos para entrar nos concursos. É possível essas pessoas também fazerem os métodos, tanto Renata França, quanto Raguara, para não precisar fazer nenhum outro procedimento? Com certeza. E eles têm um resultado rápido também, não é? Para criar músculo, desenhar o corpo. Trabalhar alguém que já tenha uma memória muscular, o resultado é imediato. Imediato, é na hora, é na hora. É muito melhor o resultado. Do que tu pegar uma pessoa, por exemplo, com aquele meio de perna, bem caidinho, vai demorar um pouquinho mais. Claro. Ela vai ficar algumas semanas sempre sentando com um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque eu estou resgatando aquilo. Sem dúvida. Mas na mesma hora ela sente massa. Não, e uma pessoa mais jovem deve ser incrível. O metabolismo é completamente diferente, não tem interação medicamentosa. É outra coisa tu trabalhar. Não, me digam se isso não é maravilhoso. É maravilhoso, não é? É apaixonado. Pois é. O centro de capacitação, então, está esperando todo mundo, não é, Bianca? Para quem não quiser se deslocar até o centro de capacitação, quiser ser atendido a domicílio, também é possível. Então, é só ligar para os números que estão aqui no nosso GC. O centro de capacitação Avalone está esperando você, cliente final, para fazer o método Raghara associado ao método Renata França, maravilhoso, além de muitos outros serviços. E a associação dos dermocosméticos. Sim. Os orto-moleculares, que é fundamental. Que é fundamental. E esperando também os profissionais, que querem se capacitar, que querem adquirir os produtos da distribuidora, não é? E ficar capacitados também para dar um atendimento exemplar. Inclusive, dia 12, nós temos o workshop em Porto Alegre, gente. Vale. Estou aguardando vocês. É isso aí. É do Raghara. Se informem, participem, porque isso é pura tecnologia, a melhor tecnologia na área da beleza, que surgiu agora nos últimos tempos, não é, gente? Super obrigada hoje, mas semana que vem, é claro que eles estão aqui conosco. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a equipe do Gilson Colares, Visagios em Beleza, que me cuida, que são maravilhosos comigo. Também o doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica. Doutor Carlos Cuivin, onde eu faço meu botox. Joselaine Bruno, que faz a minha micropigmentação, Fino Trato que me veste e Pedro Toaigo. E se você perdeu algum dos nossos programas, ou quer assistir os programas todos em primeira mão antes de irem ao ar, nos procure no nosso canal do YouTube, youtube.com.br feminissima. Lá você encontra no sábado todos os programas que vão vir durante a semana. Assiste tudo em primeira mão. Nos segue também no nosso Instagram, Feminíssima TV, na nossa página no Face. E também me procure no Instagram, em Dicas da Carne. Lá você vai encontrar dicas muito bacanas de moda, onde a gente descomplica a moda e ensina a usar todas as tendências no nosso dia a dia. Eu espero vocês lá. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri